Fala galera do YouTube, beleza? Decadência na área com mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui Robocraft. E como sempre não estou só, estou com alguns amigos aqui de Portugal e também do Brasil. Samuel, Brasil. E aí, beleza? Raul, de Portugal. E o Rango, também de Portugal. E aí, tudo bom? Beleza, então, roda a vinheta. Então pessoal, estamos aqui na tela inicial do jogo. Pra quem está começando, clica aqui no Steam, entrar como ID Steam. Isso pra quem está iniciando. Você vai receber um e-mail. E nesse e-mail você ativa o prêmio de 3 dias, onde você vai ganhar uns bônus extras, uns equipamentos extras. Então pessoal, aqui estamos em grupo. Todo mundo que está no grupo tem que clicar em jogar. E tem que escolher o mesmo tipo de partida aqui. Nós vamos jogar aqui partida da morte. Então todo mundo do grupo tem que fazer o mesmo. Vamos esperar aparecer mais um aqui na nossa equipe. E vamos partir pra vitória. Vamos tentar destruir legal. Bom, então aqui estamos. Entramos no game. Nossa equipe aqui tem 4 com headset. Lá da equipe dos caras tem 3 com headset. Ou seja, estão jogando juntos. Então o nosso objetivo aqui é quem matar 25 primeiro nesse mapa, leva a partida. Então bora lá galera. Vamos arrepiar. Aqui o carro do Raul. Estou bem atrás dele. Opa, o Rango passando aqui no gás. Isso aí. É, o Rango está só planando. Boa. Vamos lá pessoal. Já estou vendo um aqui. Vixe, cuidado com essas armas que esses caras estão. É umas armas problemáticas, viu? Mas eu já estou liquidando um aqui. Bora matar, morrer, matar. Bora, boa. Tem mais um aqui, está morrendo. Boa time, boa. Aê. Vamos lá, vamos lá. Eu recomendo, não fique perto desses caras com essas armas. O dano é muito alto. Fique afastado, mato. Isso. Ah, não, 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 não. Vai de perto, aí eu vou tentar te ajudar. O cara usou o bling. Estou afastando, estou me afastando. Isso. Boa. Estou me afastando. Porque o dano é muito alto. Se vocês puderem, tenta focar nos braços deles. Que aí eles perdem a arma. Ah, não, ah, não. Está focando em mim, está focando em mim. Mas vai perder a arma agora. Vai, vai morrer. Já era. Ah, morre maldito. Putz, me mataram. Olha para trás, olha para trás. Ah, morri. Boa. Olha aqui atrás da gente. Está bom, a gente está na vantagem ainda. 5x3. Bora lá. Está bom, está bom, está bom assim. Está ótimo. Quem tiver com pouco life aí, sai fora para recuperar. Vai ter que tomar cuidado com esses braços deles. Cara, a gente está jogando com um a menos. Eu vou ficar, eu vou ficar de sniper, mais ou menos. Isso. Se você conseguir subir os braços deles, ajuda muito. Porque sem esses bracinhos aí, eles não conseguem matar ninguém. Morreu. Está lá um cara quase morrendo. Morreu. Boa, tem mais um aqui. Está atrás de mim, acho. Vou te ajudar aí. Morreu mais um. Olha um aqui, pequenininho. Morreu. Tem um cara atirando em mim aqui. Vamos tentar ajudar o decadente aqui. Vixe Maria, cara. Vou tentar fugir. Nossa, morri, velho. Nossa, tem dois aqui perto de mim morrendo. Vamos lá, vamos lá. Tentar chegar rápido. A partida está muito equilibrada, 9x9. A gente vai ter que dar uma escapada desse pessoal. Vixe, vamos me matar. Vamos matar. Melhor a gente atrair esses caras para mais longe, cara. Fazer eles seguirem a gente. Está bem acirrado. Mas o ponto... Matei mais um. Se você acertar os braços deles, eles ficam sem arma nenhuma. Os caras estão jogando de robozinho. Puta que pariu, cara. Esse aqui está atirando muito, ó. Ah, me matou. Como você é burro. Eles vêm com tudo para cima porque o tiro deles é muito potente. Sim. Mas arrancou os braços, eles não são de nada. O problema é fugir deles. Eles andam muito rápido. Arrancou o braço. Não aguento nada. Vamos lá, vamos lá. Gasparzinho na bota de um ali. Já matei. Matou. Matei. Cuidado que eles estão pulando e estão tentando ficar no alto. O Rango, cuidado que está indo aí para o seu lado. Bora, bora matar esse aqui. Bora matar esse aqui. Vamos lá. Estou quase chegando aí. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas estamos indo bem. Estamos indo bem. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Está quase. Eu vou dar uma assistência para o BK. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Puts, cara, quase. Não. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. 18h25. Tem um cara tirando. Estou longe. Me mataram. Os caras estão todos morrendo. 18h18, hein. O dano deles aumenta. Não, 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 não. Tem um cara aqui que voa, cara. Beleza, matei. Vamos tentar a gente ficar tudo junto. Estou com pouca vida aqui. Isso. Fica mais para trás aí que sua vida volta. Vamos tentar ficar mais junto. Olha, o pequenininho está aí para o lado, o hino, para o lado do GL. Beleza, vamos lá. Olha aqui, olha aqui, olha eles aqui. Objetivo, fica de longe. Não tem que ficar de longe. Não chega perto não, senão é morte. Eu não entendi o que ele falou. Tem uma navezinha lá. Está vindo aqui na nossa direção. Ela morre rápido. Boa. Ela morre rápido. É fraca. Olha, está vendo? A arma dele só dá dano se estiver perto. Se estiver longe, a arma dele não tem efeito. Que coisa absurda. Ela é inútil. Olha lá. Os caras estão fugindo da gente. Isso, vamos cercando eles e ficando de longe. Cuida para vocês. A arma dele de longe não tem efeito nenhum. Eles não conseguem. Contra a gente de longe. Só esse vermelhinho aí. Só que ainda mais ou menos. Caralho, estou preso na tela, cara. Olha, cuidado aqui. Me ajuda aqui alguém. Boa, boa, boa. Ah, me mataram. Não tem medo. Vamos. A gente está quase, hein, gente. Só mais três. Vamos lá. Morreu mais um. Só mais dois agora, hein. Recuou, 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 recuou. Mais um ali está para morrer, olha. Morreu. Beleza. Pequenininho, pequenininho. Pequenininho vai morrer aqui para mim. Boa. Matamos, galera. Boa, galera. Boa. Conseguimos. Aí, após a partida, após a vitória, você ganha alguns baús aqui. E com esses baús vêm as peças dentro que vai ajudar na construção futura de um robô. Então, por isso que a gente sempre aconselha aí você jogar bastante, subir de nível e recuperar, ou seja, pegar esses baús. Você pode pegar vários, ó. Itens azul, épico e até lendários. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.